E aí, como é que está a tua vida? Está na zona de conforto ou está querendo crescer e se desenvolver? Deixa eu dar um papo reto em vocês. Zona de conforto não é só aquela pessoa que está bem sucedida, com uma casa maneira, com um carro maneiro, e ali ela não quer desenvolver, não quer fazer mais nada. Digo para você que essa pessoa está errada. Mas digo para você também que até um mendigo, um morador de rua, também tem zona de conforto. Às vezes ele está ali numa marquise legal, está recebendo uma sopinha final de semana, tem uma ponta de água ali que ele pode lavar o pé, por incrível que pareça, até o morador de rua também pode ficar acomodado. Como uma pessoa bem sucedida, também pode ficar acomodada. Seja onde for, as duas estão erradas. Se você for um observador da natureza, você vai perceber que a natureza se desenvolve por si só. Então a nossa função nessa Terra é estarmos em processo contínuo. E é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Não entrem na zona de conforto. Na zona de conforto não há crescimento, não há desenvolvimento. Então vamos para cima, vamos partir para cima. Compartilhe esse vídeo aí com a sua equipe, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você quer bem, para que a gente possa levar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Pergunte para a pessoa que mandou esse vídeo o que ela está fazendo para se desenvolver no lado profissional e financeiro. Porque se treinar, fica bom. E comigo o papo é reto. Valeu!